Bom, na última parte a gente tava ainda brigando aqui com o Império pra caramba, né? Cabretone, Afins, tomou um ataque aqui de Avelornia por trás. Estamos segurando aqui os portões do Império, que tá enchendo meu saco. E deixa eu relembrar onde tá os livros aqui. Tá, tem um por conquistar oito picos, um dos livros. E um por ocupar a torre branca de Hoya, que é na parte interna do Vortex, que me dificulta um pouco mais a situação, né? Ah, e é osso. Eu peguei dois livros, tá aqui dois de oito. Ah, eu tava vindo com oito livros pra pegar oito picos até, que eu lembro. Então, vem pra cá. Toma atenção mesmo, pra ver se tem alguém. Não tem ninguém, então a gente vai e marcha. Opa! Pega esse aqui pra gente ganhar bônus de batalha. Vem e marcha. Ok, ok. A monte de forja a gente pode colocar a guarnição. Esses anões aqui de Caracirirne, eles tão bem fracos, velho. Hum, eu acho que aqui eu consigo libertar a facção de orcs em Caracifrin, porque eles começam o posto da Pera Negra. Então, eu vou atacar eles. Eu tenho quase certeza que aqui eu consigo liberar a facção de orcs que tem influência vampírica, então, vamos ver. Se não der, eu só pilho, sei lá. Tá, as carruagens vão ficar aqui. Ó, os teus gigantes vão ficar aqui atentos pra atacar os caras que vieram daqui. Porta Almas a gente tem três. Pra acertar eles. Ali a gente pode ficar guarda da tumba aqui de Antigrande mesmo, não tem problema. Guerreiro de Nerrecar aqui pra se jogar depois. Vocês vão deixar mais ou menos aqui, porque tem o exército do meio com a guarnição, né? Vocês dois tão em carruagem? Não. Então fica aqui. Aí só esse arqueiro fica aqui. É, ou os orcs ou a legião da cova. Eu aceito qualquer um dos dois. Opa! Aí vocês se expandiram muito pra cá, hein? Um tiro do portal, mas aí está de alert na unidade, velho. Tá aqui... Ih, rapaz, esqueceu um guarda da tumba do outro lado ali, hein? Esse é o cara que jogou 3 mil horas de Warhammer. Foda, né velho? E aí malizar, beleza? Dá pra gente já dar um... Um tiro de aviso nesse cara aqui? Vamos pegar esse daqui. Deixa eu só um tiro nesse que estão aqui, vai. Como assim você ficou preso? Passe reto, carruagem. Tei. Não tinha... Ah, Meg. Ah, Meg. Você falou aí depende do que mais você gosta de ver em RPG de Mesa, né? A de ontem foi muito focado em combate. Hoje a gente teve até política. Então... Consume tempo de qualquer forma. Aparece. Não se ameaça! Lá! Ou pode também variar de mestre para mestre pra você, por exemplo. Adoro assistir o RPG do Jovem Nerd. Mas eu não gosto do Leonel Caldella mestrando. Eu gosto do Jovem Nerd mestrando. Aí vai de gosto, tá ligado? Metropede! Move! Que barro! Passa reta aí, carruagens, vamo 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 Aqui a gente manda um Sol Púrpura de leves Golpe do Ying Yang, vocês já conhecem bem Clown Ying Yang Aí pegou bonito Pena que já fugiu a skill Aqui é aqueles grondeiros ali Vocês vão pra cá Vem cá Vou de sol púrpura, mais daqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Carruagem, tá difícil engatar primeiro aí, porra Toda hora fica presa Bela tira, bela tira A galera lá no fundo agora Vem cá Agora, Urks! Tira a armadura de todo mundo! Ninguém pode sobreviver! Sai, 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 sai... Os caras estão vindo batendo o general! Não se preocupe, senhor! Mortuária! Mortuária! Vem pra cá a carruagem. Finalmente conseguiram sair de perto dos caras. Aproveita esse momento para pegar esses que estão correndo aqui. Ah, meu Deus! Não tem o fogo amarelo, cara! Agora eu vou voltar! Melvin! Passa, Ruter! Você! Vem pra cá! Vem pra cá também você! Você! Vem pra cá! Especs Arqueiros aqui! Sim, a minha carruagem tinha ficado livre e ficou presa de novo. Vamos mirar a munição que restou desses porta-ons aqui. Tem três grupos, né? Vem pra cá! A sua morte! A sua morte! A sua morte! O NOSSO GERÓICS bateu de boa no general deles aqui! E acho que eles deram no pé agora! A sua morte tem um monte! A sua morte tem um monte! A sua morte! A sua morte! A sua morte! A sua morte! Vai ser duas campanhas de Elfos Negros? É, vai vir DLC dos Elfos Negros, sabe que DLC sempre fura fila Porque tem que pegar ali o conteúdo fresco Afinal, eu quero ser o canal de Warhammer do Brasil O conteúdo fresco a gente não pode ignorar Vou acelerar enquanto o povo persegue aí Se é que vai conseguir perseguir alguma coisa Eu sou o número 1, por que não tem concorrência? Ganhei por W.O. Se martelar dois, eu acho que não é exército deles não É guarnição, então vai sumir Mas a dúvida a gente persegue, né velho Vamos deixar a sorte, descobrir Quase a gente esquece de barba longa, martelador, tudo guarnição O exército deles estava tudo com guerreiro anão só 500, tem 14 vivos Só mais um pouquinho e eu já dou por encerrado 7 vivos, 6, 5, 4, 3 2, foi Subjugar, né? Não Eu achei que ia vir os orcs Então eu acho que é só na cidade lá de cima Bom, de qualquer forma eu vou ocupar isso aqui Eu ia pilhar só, mas eu vou ocupar Bom, a Remond já vim tirar satisfação com a gente aqui Isso, com certeza Eu poderia atacar os anões aqui Deixar o forte pro Império pegar Esse forte, precisamente, vai demorar uma vida Pra gente conseguir fazer subir de level Eu preciso de 1.600 vasos Aê, coisa pra caralho Cadê a E-Girl que eu estava caçando aqui A E-Girl A venda de morto flui Ah, 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 ah Eu peguei ataque pet Que eu te falo, tem que equipar aqui Se é que não equipou Estou com terror sombrio já Aí não fica 2 Terror sombrio Que já é muito bom Mas, é É que eu já tenho 2 magias de cone É mais fácil de pegar essa Essa aqui mesmo Que eu já estou usando Deixa pra outro Aqui pode colocar pra gente ganhar vaso por turno Volto com a carruagem aqui Que a Baritona vai querer vir pra cima da gente Põe esse ressurrecto Pra gente curar a galera Que estiver sofrendo aí Se eu abandonar o forte O Império vai me atacar com 3 exércitos Que estão bem lixo Vou me atacar aqui em Monteforte Depois, vamos pegar o forte Vamos ir pra cá Calma, deixa eu mexer o resto Antes de eu fazer isso Porque eu estou confuso do que eu quero fazer A situação, como sempre Você já sabe, né Tem que ser dramática Desfiladeiro da Morte Presa da Serpente Quanto será que o meu vassalho Quer aqui pro Desfiladeiro da Morte? Estrigoi Bloodline Desfiladeiro da Morte 5 mil, show Aí eu vou pegar aqui Presa da Serpente Desfiladeiro da Morte Vou dar Gift É o... Como é que é o nome da facção? Rotgut Red Fang Exato Desfiladeiro da Morte Como é que é o nome da outra? Serpent's Fang Acho que deve ser Presa da Serpente O nome original, né Gift Presa 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 Ah, pera Gui Caralho Rot Rotgut Presa 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 Serpent's Fang Ah, ele está pegando a da momental Beleza Então Está aí Duas cidades para o nosso Gorfeng Que na verdade está com o Gringor Mas é o nosso Gorfeng Ah, eu comprarei essa montanha sombrinha Para ele fechar a província inteira Para ele, né Mas Com certeza ele não vai aceitar Só 3.700 Vamos vir até aqui Eu preciso pegar aqui Pode ser um lanceiro Para preencher o espaço que falta Você está sem montaria Não, você está no Carruagem Vamos vir aqui para esse sofrimento de balaia Eu só tenho que pegar a cidade Então depois que eu pegar oito picos Eu saio e passo tudo para o Gorfeng Não tem problema nenhum Aqui a gente é emboscada Para tentar pegar os Trolls Se eles não vieram para cima da gente A gente vai para cima deles Saia Saia das minhas terras Esse aqui está mais fraco Então Por que eu não luto, né Por que eu ainda vou acreditar nisso Caralho Como que morreu um escorpião nisso É pegadinha Nem fudendo Não tem como ter morrido um escorpião nisso ali Nem se o cara se esforçar sem perder Eu acho que ele perdia um escorpião ali A gente põe em reposição Para repor o exército Tá, aí Vamos ver se a gente já foi Monge Nagashi Onde você está, meu querido? A gente estava se preparando para atacar o Gringor Aqui na cidade de trás Então vem para cá Aqui a rocha esfolada Rei Roberto Carlos Já mexi você Aí o passinho do farol é o que está em Helmigart Tá Você Aqui a gente pode colocar Acho que mais múmias Ou mais arqueiros Ou mais arqueiros Quem mais arqueiros Cara aqui Hirene Prensa militar Tô tentado fazer uma emboscada Pra ver se eu pego um exército do império Só bora Agora aqui em Helmigart Já estou confuso o que eu faço Já sei Eu vou deixar o império pegar o portão Não tem problema Estou mais preocupado com os anões Até que aparelho na minha reposição Aqui Mas eu consegui voltar pra lá agora Ho 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 Womble 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 Deu certo Deu certo Tá Você Pode colocar Investida Beleza Estou conseguindo com a Red Guarnissa Em Montfort Já com muralha e tudo Aqui já está terminando de melhorar também Aqui talvez eu consiga melhorar Liberar também Da facção dos Orcs Que eu acho que vai aparecer aqui A Esmagador de Cabeça Não o Grom Já que ele não começa aqui Só com mods Então é bem provável que eu consiga também De lugar pra construir coisas Eu acho que Não tem nada que eu esteja vendo Assim querendo construir Dá pra melhorar os Ushabits aqui né Sempre bom Aventar com a basada de Ushabits Beleza Vai lá Vamos ver o que me aguarda aí Nesse turno Enquanto isso aproveito Pra dar umas garfadas né Que isso é maravilha de jogar Warhammer Você não precisa estar 24 horas Fazendo alguma coisa O jogo também faz Exatamente o diálogo de RPG também serve pra isso Exatamente o diálogo de RPG também serve pra isso Opa Agora vem? Agora vem com tudo? Por favor Batalha defensiva Adoro Aê Essa guardição não enche nunca Que desgraça Vamos lá Aqui é o que? É o seu gigante E esse aqui é um gigante Não, tá Tá aqui o que tem de preocupante Aqui o Volkmar Um morteiro Quatro montantes Dois morteiros Ok Vai ficar meio difícil você ter simpatia Mas enfim Tá Vamos colocar os Shabits Aqui Os Abutris Podem ficar por aqui Arqueiros Colocar Três desse aqui O dois aqui Mas eu vou deixar todo mundo do mesmo grupo Pra gente saber aí como é que tá as munições deles A minha infantilha que tá bem machucada Eu vou deixar ativando as torres Por enquanto pra gente machucar eles aqui E quando der a gente puxa eles de volta É só pra Realmente os caras tomarem algum dano até chegar aqui Quem sabe até acertar o O morteiro deles Pra linha de frente Provavelmente o que vai vir primeiro Vai ser a cavalaria louca Pelo portão Não consegui nem falar O Shabits pode ficar mais pra trás aqui então Aí eu vou ter duas múmulas aqui Reserva Minha guarda da tumba também pode ficar bem aqui atrás As carruagens Tenho quatro de investidas né Eu vou deixar duas de cada lado aqui Dependendo da situação a gente puxa elas aí pra ajudar em alguma coisa Meu general Que agora tem a esfinge de guerra quebriana Super estilosa Forte pra caralho Quanto infantaria Vai ficar aqui Ó o seu gigante Acho que você pode ficar aqui mesmo E o meu esqueletão gigante Fica aqui também pra segurar os caras Esqueci de posicionar alguém Acho que não E é isso aí Vambora Batalha defensiva Topzera Dá pra acertar o morteiro? Tá todo mundo no morteiro aqui É ele que eu tô preocupado É ele que a gente quer Todo mundo no morteiro Chuva de flechas Se eu perder o fataleiro que tá na muralha nem liga Tá tomando tiro Tá tomando tiro aí já Catapulta já tá full motivado acertando os caras Ahn, vocês não parecem que tá acertando o morteiro que eu pedi Eu vi uns tiros lá na frente Eita Um tiro do catapulta tinha metade da vida dos caras Tá Poxa Olha só Aqui eu acabei de invocar minha linha diferente mais forte do mundo né Meus zumbis Só bora O outro morteiro acho que não vou conseguir fazer nada Ele também tem o calço de guerra aqui também De... Você vê que é só de espingardeiro esse aqui Não é morteiro Menos mal Este morteiro está chato pra carai Ah, espera chegar mais gente na muralha, não atira Porque quando tiver só uma unidade ou duas assim não compensa fazer nada né Só mais um tequinho de vida né Por favor, torres Corra morteiro Why won't you die Ae 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 Acho que já era, só tem dois caras soltos agora. Eles não conseguem atirar. Ah não, tá marcando dois de três. Aí, agora foi. Hehehe, boy! Adeus, morteiro! Tá, agora flechas podem acontecer aí. Olha o seu gigante, atira ali, ó. Além daqueles espingardeiros. Boa tarde! Luchwig, você é um herói lendário do Império, não é? Capitão da Rick's Guarda, voa pra trás. Esses catapultos vão atirando do lado esquerdo ali onde tem mais gente na muralha. Esses catapultos vão atirando do lado esquerdo ali onde tem mais gente na muralha. Esses catapultos vão atirando do lado esquerdo ali onde tem mais gente na muralha. Os deuses abandonaram! Esses catapultos vão atirar! As laterais são de boa. Ninguém chegou perto. Ainda não tem ninguém na muralha! Aqui pode só escolher a infantaria É só escolher a infantaria e mandar Agora ele está apanhando Levanta essa bandeira do império aí, vai mano, bonitona Toma Levanta a bandeira, vamos, levanta Delete, insta-delete Chegou aqui um mago, vamos pegar o mago Invoca aqui uns cavalos só para segurar o portão Atrasar eles um pouquinho mais É tão bom defender, opa Alguém está voltando por aqui Hum, sua bolinha está parecendo vermelha porque você quer voltar Mais zumbi, vamos lá Aqui, essa galera aqui, está escondida Pega Franco-atiradores Não vai atirar em ninguém não aqui, amigão Por favor, a gente vai atirar em ninguém Vou esperar mais uma investida vindo de cima, mas tudo bem Mas tudo bem A vida vem Ó o fogo amigo, é catapultos Tira aqueles caras lá atrás, ó Tem uns montantes lá Aqui tem um armadeiro, pode chegar lá Aqui tem uns armadeiros Nossa gigante, sua munição também está quase na última Vai nas armadeiras Calma aí, gente, elas estão indo para um lugar aí que... Não é para você ir E o mago deles aqui está fugindo da gente, velho Que catapultos está acertando o mago do cara Se eu não pedir para fazer isso Olha a carroça Vai um de cada lado porque ela vai fugir Opa, meu shabit chegou aí Vou colocar o shabit aqui nesse meio aqui que eu estou segurando a rampa, né? Eu vim mandar escravoagem para pegar esse cara aqui Eu abuto aqui também pode ir para cá, velho Só para eliminar essa escalação Sim, eu vou usar Estou só... Só aguardando aquele momento bacana, velho Estou com umas fantarias no portão ali ainda Sopro da morte virar, velho Pegar mais uma guarda da turma de fantaria aqui, velho Pegar esses montantes Ah, que deu para pegar o carroçao? De boa E o mago morreu E a outra general deles Cadê o Volcomer agora? O último que falta E a perfeição E o mago morreu Se eu atirar no portão aqui infelizmente também não vai funcionar porque ele vai bater na muralha e voltar Essa bosta, senão eu ia pegar todo mundo aqui Correu com a ação? Ainda não Pode ficar aqui de novo, pode ficar ali de novo Lucha por favor! Lucha por favor! Não precisava descer né? Vai ter uma de high ground É legal Fute eles! Toma O sopro da morte YOLO, YOLO YOLO O Xabitz, o Xabitz, cadê o Xabitz YOLO Search and Destroy Deixa eu colocar só duas de vocês Opa, tô vendo alguém vindo aqui Flagelantes E do lado direito aqui Espadachins, vamos nos flagelantes Vamos esperar eles chegarem na rampinha aqui Melhor Mais um brilho do portão Agora sim, eles estão chegando na rampinha E assim que eles virarem, dá pra cá Preparar, foi Acelera Essas inabaláveis né, então Obviamente essa briga aqui vai machucar um pouquinho a gente Vou trazer aqui um antifantaria pra dar uma força Volkmar apareceu Aê Volta aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui Que os cais são um pouquinho chatos Espadachins aqui não vai dar tanto dano assim no entanto Esperar eles subirem ali também Um subiu meu está morrendo F E começaram a subir Vambora Se correr apanha mais Uma investida Metade da vida dos espadachins Nice Lá vem eles de novo no high ground Dessa vez com os guardas da turma ajudando do outro lado ali agora Só deixar batendo agora aí Patético Vamos ativar as torres agora pra dar um dano neles aí É muito massa né João, defenda esse forte, sai louco Eu gosto muito mesmo Esse portão dos elfos até é legal Mas é tipo só a muralha Aqui não, aqui tem vários estágios de defesa Esse que é muito legal O dos elfos podia dar uma melhorada também no forte O dos anões também Isso que é círculo legal de defender Fica até triste quando eu tô jogando com uma facção Que é clima inadequado Pegar esses fortes Só que aí a gente não tá defendendo Porque agora ele só não recupera nunca Esse aqui é inadequado e já tá difícil Gente, ativem as torres, por favor Vocês vão dar mais dano Acelerar aqui quando a gente bate aqui no... Os flagelantes Dezessete vivos Dez, sete Três Dois Um Foi Vou deixar as torres Atirar até agora Até ter alcance ainda aí Mais um pouquinho Quando o projeto dela tiver melhorado Aí o bagulho vai ficar louco E é isso aí Vitória acirrada Quietinho Tô vendo que tem o que? 14 aqui, velho Boa Pode falar, gente Fica tímido não Vamos pegar Vaso Tô precisando de vaso Pra aumentar mais exército Opa, esse mortal bait Que triste pra você, hein, amigão O outro vai atacar aqui também Tá ok E Spicer, beleza? Boa noite Mais um ataque no forte Vamos lá Agora tem o que aqui de mais? Tem um regimento enormado da Rix Guarda Tem um barco de Manemburgo Mais duas Rix Guarda Três cavaleiros de semigrifo de alabarda Tá Artilharia Temos só uma Boa noite Então vamos lá E vamos lá de novo Catapultas Mesmo lugar aqui em cima Ó o seu gigante também Por aqui Esqueletão show aqui Os meus bichinhos aqui Não tem muito mais pra ativar A muralha aqui Alguns pereceram Então eu vou deixar Mas eu vou abrir um monte de arqueiro Prefiro não Vou deixar só esses dois Se der pra destruir o morteiro deus Se não der paciência Aqui vamos deixar as carruagens Aqui atrás Precisando de qualquer coisa A gente manda as palas laterais Mesma coisa Grupo dois Vamos deixar três arqueiros aqui Dois aqui Todo mundo sem motos caramuças Sem perseguir Meu general fica aqui O Shabits espera aqui atrás Guarda aqui as múmias aqui na frente Vou colocar outras múmias aqui também Caso passe uma cavalaria Só pra ficar ligado Guarda a tumba aqui Se precisar depois a gente mexe elas de lugar E acho que é isso Abutre Se aparecer a oportunidade Acho que eu vou mandar vocês Lá pra atacar o O morteiro, viu? Mas vai ser meio difícil Podia ter feito assim na verdade A gente vai ativar duas torres Arqueiros por enquanto não atira Espera Fazer o calcão desse maldito Já acerta a gente Mas a gente tem mestre dos mortos Então eles vão se curando pelo menos Acho que eu vou até segurar Esse semigrifo aqui no portão mesmo Não, não Fica aí mesmo Melhor Em high ground eles não tem vestida forte Eles vão estar brigando de igual para igual Em high ground a gente tem vantagem Vamos trabalhar na vantagem Não vou dar mole não Mas porque quanto mais se aglomerar aqui na frente Para mim é melhor Vamos lá Esquadrão Antimorteiros Atacar Eu confio demais Atira a granada aqui Vai, atira a granada A missão completa Esse cara me deu muito dano de morteira O cara está atirando em mim ainda Correndo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas é melhor a gente ficar ali mesmo Vou ficar aqui mesmo que a gente toma menos dano de morteiro Vai ter apoio dos arqueiros de cima E eu seguro o portão do semi-grip Gastou mais dinheiro nos meus zumbis Com princípio E eu mesmo... Espinho de preserra E se eu comprar para atrair falar Agora o que é isso? Estava recont psicológico Eu fico alguma coisa Não tendo Vá! 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 Pegue a motion! Ah, acho que deve vir alguma coisa por ele sim Quem sabe no dia 18 lança sua carta e depois anuncia a DLC dos homens fera Vamos sonhar por nossos pobres boi né velho Vou botar um carroção de mordeiro Esse maldito aqui, só preciso derrubar esse maldito E acaba Vamos ali perseguir aquela galera que está fugindo aqui Vocês continuem aqui para bloquear o portão Quem teve o carro em o meu inimigo! Qual tempo vai gerar soldats em mim? Quem teve. Tem uns pingardeiros aqui, não tem? Parece que tem uns pingardeiros Enfim, esse pequeno a gente mata Sobe lá guardar tom, vou fazer seu trabalho Vou até dar dança macabra pra vocês Dança e dança macabra Naquias vão correr agora com o flanqueamento das múmias All right, Chase, retreat Run Ok, por enquanto tudo tranquilo Vamos derrubar esse barco de Marimburgo Ainda não sei, mas... Problemas futuros Eu vou atirar aqui, tá cheio de gente aqui Eita, volta, 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 volta Vamos pra cá, ó Lotado a gente ali em cima, velho Atire ali em cima da muralha, velho Por favor Um ângulo privilegiado aí pra vocês, ó Diretor de câmera aqui, zangijão, atenção Posta gigante encara sua vítima Pensa, calcula a força do vento E não faz nada Ele tá pensativo ainda O que ele quer fazer da vida Alguma hora ele vai Alguma hora ele vai Alguma hora ele vai Agora foi, agora foi Puxou Puxou e... tem... Ok, acertou a parede, né? Beleza Vamos lá Tá, essa minha movies tá bem machucada Deixa eu dar uma coronela David você botou ela em cima O que é que você quer? Ainda não. Vocês não vão quebrar esse portão. Império! Desistam. Troca de lugar que vocês já queiram aqui. Porque está vindo mais gente do lado esquerdo que do direito. O que é que você quer? Venia! Shaco! Shaco! E aqui eu preciso de uma outra guarda-tum pra bater nesse larbadeiro aqui, que não dá pra gente ficar brigando contra esse não Tem um general aqui, Magda Luz Vamos dar um delete nele aqui Você é um estrangeiro Vamos lá O rei não está morto O rei não está morto Já recuo aqui Eu recuperei minhas tores, vamos focar as tores no barco de Maremburgo Que a gente consegue começar a dar um dano nele já Antes de ficar tão preocupante Então você sobe lá porque não está dando só pra uma unidade minha pegar a muralha Eles estão batendo no portão ainda ou desistiram? Eles estão batendo Faz tanto tempo que estão batendo nesse portão que eu até esqueci Agora vocês ferraram, pequenos Sandwich de carruagem Já precis went lá Não ia ficar tudo Carrega Vamos lá Oparto voltou, estou com uma guarda de Moomers pra recepcioná-los Morreu todo mundo, show Vamos recuperar essa outra toy aqui agora Morreu todo mundo, Senhor Brilhante está morto Confia, apenas confia Correu também, não encaram minhas bobe não Tadinhos Quem ainda insiste em lutar nesta bagaça Opa, a toy está voltando para a gente aqui, show 51% a toy Sigo curando minha infantaria loucamente Vem vocês aqui A gente vai conquistar esta torre aqui agora Pode trazer até esta guarda da tumba aqui Vem para cá É a torre É a torre É a torre É a torre É a morte É a morte Não faz nada Não faz nada para a gente A torre gigante pode ir para a linha de frente Padrão Só tem mais um tiro a catapulto Deixa os caras Deixa os caras de lançar a granada ali mesmo Não faz Deixa você também Vamos ajudar ali do outro lado a múmia Portão em 55 Ixi, vai quebrar nunca isso ai Vai quebrar nunca, amigão Então Xabit só espera ali no portão junto com o povo Essa múmia que também pode vir para cá O barco deles está a zero vida Aí, já era Não vou ter esse problema para lidar 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 O barco deles está a invocar um zumbi do lado de fora Talvez se eu invocar um zumbi do lado de fora anime um pouquinho as coisas para vocês Empedem Aí, olha Vamos imaginar que esse aqui são os soldados que eles tentaram Mandar pela muralha e morreram Certo? Que o terror se instaure No coração de nossos inimigos Já que não temos um Opa Opa Pois é, amanhã é segunda-feira Essa desgraça Chato pra caralho Faculdade, serviço E é isso aí E tenta não ficar louco no dia a dia Não vai dar pra acertar um sopro da morte Nem se eu quisesse Só pelo menos vou mandar Eles vão correr mesmo Seguiu a corrida Mas em cavalaria não tira quase nada Muito bom, time Muito bom Foram quatro stacks aqui Quatro, né? É difícil fazer a baliza aí Que eu vou lá É só sair, velho Agora o Império vai provavelmente pegar esses Exército Elite izer Provavelmente Amei Provavelmente Isso é muito bom Provavelmente 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 oi isso